Então, gostaria de convidar, por favor, João Benito Savastano, Eber Lopes e Eston Santos, SL-MIT. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui. Muitos de vocês me conhecem, vários rostinhos conhecidos aqui, afinal, sou um ativista social de tecnologia já há quase 15 anos. Meu nome é Eber Lopes, acho que tem um PowerPoint aqui que a gente vai subir. Tem um passador aqui. Contar um pouco de história para vocês e suprir um gap que vocês todos percebem que existe no mercado de terceiro setor no Brasil, que é, poxa, tem Microsoft doando créditos de Azure, Microsoft doando CITES de Microsoft 365, agora tem Dynamics, tem Power Apps, tem uma série de soluções. E quem vai me ensinar a usar isso? Quem vai me ajudar a implementar isso? Então, a gente trouxe para vocês algumas possibilidades aqui para que vocês conheçam os caminhos. Rapidamente aqui me apresentando. Eu sou diretor da SL-MIT, uma empresa, como a Lúcia falou, parceira Microsoft há muito tempo, com todas as competências adquiridas para atendê-los nos segmentos de desenvolvimento software, no segmento de nuvem, no segmento de hardware, que a gente está falando de VDI, a gente está falando de HoloLens. O Antônio Crevelente está aqui com a gente, é o nosso CEO. A filantropia está no nosso DNA, está na nossa veia. Então, por a gente estar há 15 anos nesse setor, troquem com a gente. Nós somos os nerds que vocês não têm. Então, essa parceria, essa conexão, essa comunidade, ela é bastante útil quando a gente tem o que trocar. Então, a gente tem bastante bagagem para ensinar vocês, e vocês têm bastante necessidades para a gente suprir. Então, a gente consegue se ajudar. Sou instrutor oficial LinkedIn, e isso é bastante bacana, porque é um canal que a Microsoft fez uma aquisição recente, foi uma mega transação, e para a gente, da comunidade, é muito bom, porque é um alto-falante bastante alto. A gente tem, hoje eu sou instrutor lá, eu tenho 96 mil alunos formados em Microsoft SharePoint, Microsoft 365, isso traz bastante relevância para o ecossistema Microsoft. Sou presidente do MTAC, que é More Technology Availability for the Community. É uma ONG que nós criamos dentro da Microsoft, em 2013, como um programa. Depois ela se emancipou, virou uma instituição não governamental, e hoje nós temos 218 engenheiros da computação trabalhando de forma voluntária para mais de 3 mil ONGs só no Brasil. Então, isso é bastante bacana. Poxa, Heber, eu preciso desenhar uma solução de IA, mas eu não sei se a Microsoft vai me atender com o Azure, com os 3.500 dólares que a gente ganha. Chama a gente, a gente senta, bate um papo, sem compromisso nenhum, sem custo nenhum, para ajudar vocês a desenhar esse tipo de solução. Já adianto que o que a Microsoft dá de crédito, como doação, non-profit, de Microsoft 365 e de Azure é suficiente para muita coisa. Eu vou mostrar alguns cases reais aqui para vocês, para vocês entenderem que é possível fazer mais com menos. Sou membro do Conselho do Programando Vidas. Mas, olhando esse constante movimento, existe uma estatística do Gartner que fala que, nos próximos cinco anos, o mundo vai produzir mais software do que produziu nos últimos 40 anos. Vocês devem estar olhando assustados para mim. Quem vai produzir isso? Eu sou professor universitário. Você entra em uma sala de aula, tem 20 alunos. Forma 10 alunos, 8 alunos. Quem vai codar isso? São vocês. Isso que a Lúcia estava falando aqui, que talvez a necessidade de ter um diretor, aqui o Pedro falando, de repente ter alguém dentro da ONG de vocês capacitado para fazer 80% do que precisa ser feito, é uma realidade. E não precisa ser um cara da TI. Pode ser vocês, o cara do negócio, o cara que não conhece de código. Por quê? Eu não vou precisar saber código mais. Para que eu vou estudar IF, ELSE, switch case, sendo que eu vou no Copilot e mando ele criar um código para fazer aquilo? Eu não preciso mais estudar código. Então, exceto ali alguns hardcodes que ainda existem, algumas integrações de API e tal, mas é questão de tempo para a gente suprir isso. Sou membro do Conselho do Aos Ouvidos, um projeto social que nós criamos com o apoio da Tânia, presidente da Microsoft, que é um conjunto de psicólogos que fazem consultas gratuitas usando a plataforma Microsoft. É muito louco, porque o paciente entra em uma sala do Teams, o psicólogo entra em uma sala do Teams e tem IA olhando dos dois lados. Por quê? Qual é a dificuldade de uma consulta com o psicólogo? É você se conectar com o psicoterapeuta ali. Por quê? Porque é um cara estranho. Você vai falar da sua vida para um cara estranho? Então, a gente cria um ambiente, tem a música preferida do paciente, a gente olha as redes sociais dele, o que for público, a gente traz... Poxa, esse cara gosta de cor azul, o fundo é azul, ele gosta de música do Guns, a gente bota uma musiquinha do Guns no fundo. Então, tem uma IA trabalhando para fazer essa consulta, essa escuta, ser algo muito mais produtivo. E premiado oito vezes MVP da Microsoft, que é um prêmio onde alguns profissionais ganham esse prêmio. Eu tive a honra de ser oito anos consecutivos do premiado MVP. Vou passar a palavra para o Benito agora. Oi, boa tarde. Eu sou o João Benito. O Heber, que fez o slider, não gosta de colocar o João na frente, então é assim mesmo. Está ok? E gostaria de agradecer a atenção de todos vocês que estão aqui. E a intenção nossa hoje é compartilhar um pouco com vocês essa nossa vivência e experiência com o próprio Heber comentou do terceiro setor. Eu gostaria de destacar, inclusive, a questão do Programando Vidas. É um programa que a gente tem ajudado jovens na área de vulnerabilidade, principalmente, a buscar ter uma carreira, poder aprender, poder se desenvolver. E convidamos a Lúcia para ir conhecer um pouco de Power App, inclusive, que ela vai aprender rapidinho a fazer as linhas de código. Não é tão complicado assim. E trabalho com o Heber, já junto também, como lá no M-TAC, não usar os ouvidos e tenho 19 vezes o título de MVP. E já estou para me aposentar, porque eu já fiz 35 anos, 36, de uso do Excel. Então, temos muita coisa bacana para poder mostrar e acontecer. O Excel continua sendo uma ferramenta fantástica, que pode nos ajudar muito a suprir, a organizar as nossas atividades ali do dia a dia e interagindo, principalmente, com as demais ferramentas da família Power. Ok? Vamos lá, Eston. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês. Meu nome é Eston Santos. Eu estou na SLMAT recente. Brinco aqui que eu estava quase me aposentando e o pessoal foi lá me chamar para falar de IA, já que é um desafio. Eu tenho mestrado e doutorado na USP, na Poli e na Mecatrônica. Fiz, recentemente, um curso de AI for Leaders na Universidade de Chicago e coordeno um grupo de indústria 4.0, LinkedIn, que fala de desafios da academia, de negócios, onde a gente discute ali desafios aplicados à inteligência artificial. Muito bom. Falando sobre a SLMAT, a gente tem uma unidade em São José dos Campos e, de propósito, é uma unidade de inovação. Vocês sabem que São José dos Campos tem sido uma cidade que tem se posicionado muito bem na questão de cidades inteligentes, inovação, desenvolvimento de muita coisa acontece lá por causa do ITA, algumas universidades instaladas ao redor do PIT, que é o Parque de Inovação Tecnológica, e nós estamos lá inseridos nesse contexto. Em São José, a gente está focada em cima de low-code e desenvolvimento de inovação com o HoloLens da Microsoft. Em São Paulo, nós temos um escritório aqui na Vila Madalena, pertinho. Somos parceiro MSP, é o maior nível de parceria de nuvem Microsoft, Azure, e qualquer desafio que vocês tiverem de nuvem, contem com a gente lá. nós temos um escritório em Miami, nos Estados Unidos, onde a gente trabalha com P&D. A gente vai falar um pouquinho sobre esse ecossistema de P&D. É o Weston que toca essa frente. Então, a gente tem bastante oportunidade aqui quando a gente fala de FINEP, FAPESP, algumas organizações que fazem patrocínio, investimento de funding em cima disso. Essa aqui é uma foto que a gente leva no coração. É a Tânia, presidente da Microsoft, com o Diego Micheletti. Nós estávamos na Amazônia, numa expedição. Loucura total, porque a Amazônia é um mundo, uma imensidão. E, assim, lá o Benito fala tem um bichinho que pica a gente que, uma vez que você vai, você vai querer voltar sempre para ajudar muita necessidade nas comunidades ribeirinhas. E a Tânia é uma grande parceira nessa frente. Quando a gente fala de soluções de inteligência artificial, o Copilot faz muita coisa. Mas muita coisa, às vezes é um desafio um pouco maior do ponto de vista do problema ser complexo. Não é simples, não é a generativa AI. Às vezes é LLM, às vezes a gente está falando de soluções de machine learning, algumas coisas que precisa fazer o uso de computação, de cognitive services. E a Microsoft tem largado à frente com relação aos nossos concorrentes, com relação a isso. E vocês têm acesso a tudo isso. Dentro do non-profit, vocês ganham R$3.500 de crédito e vocês podem usar o que vocês quiserem lá dentro. Essa frase é uma frase muito forte. Eu fui recentemente formado no IBGC como conselheiro de administração e um dos professores trouxe essa frase e fiquei chocado. Porque a gente que está emergido no meio, a gente não percebe. É igual o filho crescendo. Você encontra aquele amigo que faz dois anos que você não vê ele e fala, nossa, como cresceu. A gente não percebeu o tamanho do potencial que a IA vai trazer, porque a gente acompanhou desde 2009 o nascimento da inteligência artificial. Mas tem uma frase de Sander que fala, eu já disse isso antes, a IA é uma das coisas mais profundas em que estamos trabalhando como humanidade. É mais profunda que o fogo ou a eletricidade. Ou qualquer outra coisa grande que já trabalhamos. Ou seja, maior que a própria internet. Vocês viram no primeiro slide da Lúcia falando sobre o tempo de propagação das tecnologias já lançadas, televisão, rádio, etc. A IA demorou três meses para chegar na mão de quase todo mundo. Então, é bem bacana isso. E aí, quando a gente fala de solução, resolver problemas complexos, a gente tem um desafio no setor de saúde que é exames do globo ocular. Estou vendo muita gente de óculos aqui. Vocês sabem, vocês vivem isso. As primeiras vezes que vocês vão ao médico para fazer um exame, às vezes, não dá nada. E isso representa 70%, mais que 70% às vezes, dos exames realizados. Às vezes, você está com problema de diabetes e você está achando que o seu olho está ruim. Então, você tem uma série de desafios hoje e a gente tem essa solução que é uma solução que usa a plataforma Microsoft, usa low-code, Power Apps que vocês têm lá no Microsoft 365 de vocês. É uma solução em que a gente vai demonstrar aqui para vocês. Eu vou fazer ao vivo, porque eu sou o gole de mostrar o negócio ao vivo aqui para vocês. Esse aqui é meu iPhone, só para vocês entenderem. Eu estou trazendo a tela para vocês. Deixa eu abrir a minha chamada. Olha que legal. Vocês estão vendo a minha tela aqui em tempo real. Está vendo? Eu vou abrir o Power Apps. Para quem não sabe, instalem. Tem um aplicativo na loja, Power Apps, Microsoft. Vocês vão conseguir instalar, logar com a conta da ONG de vocês e vocês vão ter acesso full a todos os recursos de low-code da Microsoft. Nós temos aqui um aplicativo, Vision Care. E aí, só para vocês entenderem. Isso aqui é um app em Power Apps, low-code, desenvolvido em dois dias. Por um jovem de 22 anos com o terceiro ano de faculdade. É um garoto que está estudando. Não requer muita habilidade para fazer. A inteligência por trás é a seguinte. Nós temos acesso a uma base com mais de 40 mil exames com laudos. Exame de vista é o quê? É uma foto de fundo de olho com laudo do especialista. Já foi feito, gente. Muitos anos a gente só fazia assim. Punha o olho lá, olhava, tirava a foto, anexava o laudo. Então, a gente já tem base de conhecimento. Então, o que eu faço? Simplesmente, Lúcia, vem cá, vamos fazer com você. Vamos ver como é que está. Vamos ver, hein? Vamos ver se esse negócio é bom, hein? Olha que legal. Eu vou aqui, faço uma foto. Detalhe importante, tem uma lente que a gente acopla aqui que traz mais curiosidade para o dado, traz mais profundidade para a foto. Porque o exame de vista é feito com fundo de olho e não com o olho, como vocês estão vendo. Mas aqui a ideia é para mostrar para vocês. Quando eu clico em Analyze, foto, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando essa foto para o Azure, estou usando o Vision, custom vision, fazendo uma comparação em um padrão de ocular e achando o quê? Achando uma foto que tenha similaridades. Ou seja, comportamento, padrão. E aí, eu acesso o laudo e trago o resultado. A gente tem acesso a esses laudos anonimizados, não tenho o nome do paciente, não tenho dado nenhum do paciente, mas eu tenho o resultado daquela foto. E eu consigo falar que você tem 1,29% de ter glaucoma, você está com catarata zero, longe da catarata. Então, olha que interessante. Agora, vamos pensar na aplicação disso. Essa triagem que ocupa 80% do volume dos exames realizados na fila do SUS, a gente consegue arrancar fora. Lá na comunidade, onde o pessoal não tem acesso ao posto, não tem acesso à informação, ao exame, vocês conseguem agilizar. Então, esse tipo de solução que gera realmente o valor, pode mudar para o PPT, são coisas que dá para você fazer com inteligência artificial usando plataforma Microsoft. Falando de ecossistema de P&D, Eston, conta para o pessoal um pouco, como é que a gente está desenhando essas soluções? Bom, nós acreditamos, como já foi falado aqui, que P&D pode fazer uma grande diferença. E no Brasil, nós temos uma evasão de cientistas indo para outros ambientes onde a pesquisa é valorizada. Então, nós acreditamos que um ecossistema onde a gente engaje cientistas que são especialistas em diversas áreas do conhecimento, que a gente possa juntá-los, não necessariamente fisicamente, mas que eles tenham desafios e esses desafios vêm do terceiro setor também, para gerar soluções e essas soluções voltam para a comunidade, para auxiliar e fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, essa é uma iniciativa, ainda no almoço estava discutindo com a Vera sobre o que nós podemos fazer, dado o nosso... Estamos inseridos no ambiente acadêmico, então, acredito que possamos fazer uma grande diferença e hoje disponibilizamos, tanto como parceria para cotas como parceiros, mas para juntar-se a nós e nós possibilitarmos o acesso de muitos pesquisadores e desafios de vocês fazer um matching disso e gerar soluções para impacto social. O legal, quando falamos de P&D, é que ficou fácil agora escrever um projeto para o sponsor pagar. O Copalete vai fazer isso para vocês assim. Então, qual vai ser o diferencial entre o seu projeto e o projeto da outra ONG que também é relevante? É você ter embasamento científico, você ter um pesquisador, um PHD, defendendo a tese de que aquilo ali é inovador, de que aquilo ali realmente vai gerar impacto na sociedade. Então, a gente entende que trabalhar com os projetos, a captação de recursos para projetos usando o ecossistema de P&D, a gente é muito mais assertivo na competição ali, porque, no final, é uma competição. Eu vou passar rapidamente aqui algumas telas para vocês de soluções que já foram desenvolvidas para ONGs e que vocês podem ter acesso. A gente não conversou ainda, eu e Lúcia, sobre como vai ser feito o deploy disso ainda, se a gente vai distribuir, se a gente não vai distribuir. É um negócio que a gente precisa falar, mas é importante vocês saberem que existe para que vocês, se tiver a necessidade, entrem em contato conosco, com a Lúcia, para que a gente viabilize o uso dessas ferramentas usando a plataforma Microsoft. Quando a gente fala de gestão de relacionamento, e vocês têm um CRM inverso, a gestão do relacionamento de vocês é com quem paga os projetos de vocês, é com quem patrocina os serviços de vocês, e sim, tem que fazer relacionamento com eles, tem que manter vivo, aquecido essa relação com as empresas que patrocinam e fazem a captação junto com vocês, a gente tem uma solução em CRM desenvolvido em Power Apps, que vocês conseguem trabalhar dentro do licenciamento que vocês já têm de Microsoft Power Apps, não sei se vocês sabem, vocês têm direito de cinco usuários premium, e para cada site de Microsoft 365 que vocês têm, vocês têm o Power Apps for Office, que é gratuito para cada usuário licenciado ali dentro. Então, vocês podem usar ele baseado ou no Microsoft 365 ou cinco licenças baseadas em Dataverse. Essa aqui é uma tela do sistema de precificação, um sistema de gestão de price mesmo, onde uma das ONGs nos procurou para fazer, ela tinha uma dificuldade de precificar o serviço que ela fazia, então, a gente consegue precificar qualquer coisa, nesse caso aqui são vigilantes, era uma empresa do terceiro setor que fazia vigilância, então, a gente tem bastante possibilidades aqui dentro. Solução de gestão de pessoas, HCM, Human Capital Management, a gente tem algumas soluções que são óbvias, que toda organização precisava ter. Reembolso de despesa, Todos vocês viajam, todos vocês gastam, todos vocês têm que prestar conta do que foi feito. Como é que vocês fazem isso de uma gestão de 20, 30, 100 pessoas em campo? Vocês têm que ter aplicativo, fazer Excel, daria para fazer Excel? Daria, mas pense em um trabalhão. Então, a gente tem soluções de reembolso de despesa também, isso aqui é uma coisa que vocês rodam em cima de Microsoft, Power Apps for Office, não precisa de licença para isso, a licença que vocês já têm está contemplando. soluções para gestão de pessoas, RH, contratação, gestão de candidatos. Então, é normal nesse setor, no terceiro setor, você ter um turnover absurdo, as pessoas entram e saem, vai para o concorrente, pulam de um para o outro. Então, fazer a gestão de entrevista dos candidatos, todo o ciclo de vida, o perfil comportamental. Poxa, eu preciso mandar alguém para fazer uma reunião lá com o meu sponsor. Quem tem perfil que combina com o meu sponsor? Eu consigo ter uma gestão de perfis dentro, tudo baseado em Power Apps free. Gestão de projetos, metas e objetivos. Todos vocês têm ali a reunião anual de planejamento e desenho, onde vocês querem chegar, quanto vocês vão crescer, como a gente vai aumentar a nossa capacidade. Então, gestão de OKRs baseada em SharePoint, em Power Apps, ou seja, free para quem tem Microsoft 365, com todo o acompanhamento. Estou trazendo telas de um exemplo que a gente usa dentro de casa, também as soluções. E, assim, se você tem projetos maiores, aí você precisa de uma ferramenta mais completa. Então, esse aqui é um app onde a gente faz todo o ciclo de vida, escopo, equipe, custos, finanças, risco, qualidade, gestão de mudança, lições aprendidas, todo o ecossistema do PMI, onde a gente tem as áreas de conhecimento. são cobertas dentro dessa aplicação em Power Apps. Para quem trabalha com dispositivos, a gente tem uma app, às vezes, tem algumas ONGs que têm linha de produção. E aí, a gente tem a necessidade de controlar a segmentação dessa linha de produção. E aí, a gente tem essa app também que a gente disponibiliza para vocês. Controla meu tempo aí, tá? Já acabou? Tá. E essa aqui é uma app de reserva. Eu também estou acabando. Tempo acabou, né? Parte de BI também, se vocês tiverem necessidade, a gente tem alguns packs de BI disponível para vocês também, com bastante visão já, usando IA, previsibilidade, algumas coisas bacanas para vocês. E aí, falando de treinamentos, que é o que todo mundo sempre pede, eu tenho um brinde para falar que eu não dei nada para vocês. A gente trouxe um brinde para vocês, que é um workshop de co-pilot completo, onde vocês vão ter o Benito e o Eduardo Taca fazendo essas demonstrações para vocês. Dia 18 de junho, às 10 da manhã, online. Estão todos convidados, está todo mundo... Com certeza. ...digitalizar aqui o QR Code aqui. Esse aqui é um WhatsApp direto, coloca no WhatsApp o nome completo, a empresa que vocês estão representando, e fala assim, eu quero aprender com a Pirate, ou eu quero o software de CRM, eu quero o software de gestão de OKR, para que a gente possa endereçar internamente aqui, junto com a Microsoft, como que a gente vai ajudar vocês. Bom, só para fechar rapidinho, um minutinho, projeto Programando Vidas, que eu falei lá no começo, que o Benito falou, eu trouxe uma foto aqui para vocês entenderem. A gente entra dentro dos presídios da Fundação Casa para dar aula para esses jovens. E eu tenho orgulho danado desse projeto. é um projeto que eu carrego no coração. Por quê? Porque a gente conseguiu ter o primeiro jovem presidiário certificado Microsoft. É cinco minutos, viu? Ah, valeu para você? E a gente teve uma... Cara, você não tem ideia do que é vocês interromperem um ciclo. Sabe? O Vua era bandido, o pai era bandido, o garoto é um profissional developer hoje, contratado. Ele saiu num dia, no outro dia ele foi contratado. Isso é um case. Está no site da Fundação Casa, está no site da Microsoft. A gente tem orgulho de falar que funciona, gente. A gente tem que dar atenção para os jovens. E aí... O Pedro, ele estava... Ele começou a receber estágio. Ele estava cumprindo apenas a sócia educativa e já estava recebendo valor de dinheiro do estágio. Lá dentro. ele já estava prestando serviço. E assim, é legal, gente, que você dá oportunidade. Tem muita gente inteligente que com o Low Code consegue evoluir bastante. Tem outros cinco garotos que saíram de lá e conseguiram um trabalho imediatamente após isso por conta do que estiveram aprendendo e utilizando o Office conosco. Esse aqui é o QR Code que leva para o site para vocês olharem um pouco da emenda dos produtos e dos instrutores. Olhem os instrutores. Os melhores profissionais do mercado estão lá trabalhando de forma voluntária para ensinar esses jovens. A meta é formar 3 mil jovens esse ano em Low Code Microsoft e disponibilizar para vocês, para que vocês possam usá-los, contratá-los e treiná-los e fazerem eles terem essa programação de vida, voltar para a sociedade de uma forma bem bacana. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, que é que temos que ter a consciência de que, se não investirmos em nossos jovens, não haverá futuro para eles e nem para nós. Então, gente, obrigado. Eu agradeço pelo espaço. Perguntas vão ficar para o final. Por causa do time. Boa, muito bom. Obrigado, gente.